Boa Sué 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 Pra nascer, pra comer, peço pra viver, pra crescer Beijos pra nascer, pra comer, peço pra viver, pra crescer O lagamar é um lindo lugar O lagamar, o lagamar é um lindo lugar Encontro das águas dos rios e do mar Encontro das águas dos rios e do mar Você já viu? A rio voada dos papagaios de cara roxa Olha lá, o tico e a tica E o jacaré do papo amarelo é o japa Junto com o tarsila, a tartaruga, verdinha, verdinha E lá na praia, olha os caranguejos Zé Farofa e Maria Farinha E eu estou conversando com o pinguim Ah sim, com o mito Todos vieram se encontrar Aonde? No lagamar Vamos nos encontrar No lagamar Aonde? No lagamar Vamos nos encontrar Aonde? No lagamar Vamos nos encontrar No lagamar Amém